Gente, na tarde de ontem foi realizada a cerimônia de boas-vindas dos novos policiais militares que vão compor o comando de policiamento de Área 2. A partir de hoje, o comando de policiamento da Área 2 passa a contar com 65 novos policiais militares. São homens e mulheres que passaram no período de formação no centro de formação e aperfeiçoamento de praças em Campo Grande. Esses soldados irão compor o quadro de policiais militares em batalhões e em companhias em vários municípios que compõem o CPA 2. Desses 65 novos policiais militares serão distribuídos em seis unidades que formam a CPA 2. São municípios que formam aqui a região do Bolsão e também municípios da região norte do estado. O CPA 2 é composto pelas seguintes unidades. 2º Batalhão de Polícia Militar em Três Lagoas, a 15ª Companhia de Polícia Militar em Paranaíba, o 5º Batalhão de Polícia Militar em Coxim, a 12ª Companhia de Polícia Militar de São Gabriel do Oeste, a 4ª Companhia de Polícia Militar de Chapadão do Sul e a 7ª Companhia de Polícia Militar de Bataguaçu. Ele é composto por seis unidades, sendo a de Coxim, de Três Lagoas, a de São Gabriel do Oeste, Bataguaçu, Chapadão. Então nós estamos aqui contando hoje com 65 novos policiais militares, a qual nós faremos essa distribuição entre essas unidades. A Polícia Militar está presente nos rios com a Polícia Militar Ambiental, nas estradas com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Área 2, Gil Alexandre, em Três Lagoas ficarão 16 soldados que irão acrescentar o quadro do 2º Batalhão de Polícia Militar. Exclusivamente para o 2º Batalhão para o Serviço Operacional, é esse que é realmente o nosso pensamento. Contribui muito, até porque poucos dias atrás nós também conseguimos recuperar todos os policiais militares que estavam nas muralhas do Presídio de Segurança Média. Então nós somamos com aquele pessoal, com aquele efetivo, 18. Então, com esses 16 estão tendo 34 novos policiais nas ruas, somando os antigos e com esses que chegaram hoje. Os novos policiais devem reforçar o serviço de segurança nas ruas de Três Lagoas a partir da próxima segunda-feira. Eu vou repassar aí uma semana para que eles se adequem, já procurem residências pelas localidades e na próxima segunda eles já estão lá nas ruas.